Música Fala galera aqui quem fala é o Leandro Oliveira trazendo mais um gameplay de um joguinho novo que vocês não conheciam Pelo menos eu acho que ninguém já viu ou pelo menos todo mundo já jogou e estou fazendo papel de idiota Pode ser isso também eu já me acostumei a fazer isso algumas vezes Ai 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 estou morrendo Esse jogo para quem não conhece é o S4 League que é um jogo estilo Mars que eu já fiz aqui um gameplay de Mars Eu opa pecheirado aí pelas costas morri É um joguinho interessante um jogo muito legal Quem gosta de anime, ah cara vai virar fã disso aqui porque isso aqui é praticamente um anime É um jogo anime na verdade É, peixeira nele Caraca não foi, peixeira nele, caraca Mas que espada miserável Eita ferra, morre mano Caraca o bicho tirou meu life todo eu não acertei ele nenhuma vez Vou pegar a minha metracalhadora São várias armas que você tem nesse jogo Então você pode ter se não me engano até 3 armas simultâneas Você pode comprar alguns itens e você pode estar usando eles Tipo asinhas para você estar voando Olha o carinha com asinha viu Eu não sei se deu tempo de vocês verem Se não tiver dado tempo volta o vídeo e assiste de novo Que vai estar mostrando o cara voar Então tem a asinha Que você pode estar comprando na loja E ela fica Cacete Esse jogo tem a questão de você matar em parceria Tá vendo que tem dois homens aqui Miquin e Dark Você matou em parceria Eles dois se uniram e mataram o personagem Isso também é legal porque você não fica perdendo seus pontos Porque é muito chato quando você está metendo bala no cara Você está matando o cara E de repente aperta alguém do nada E toma seus pontos Eu não gosto disso Caraca Que dificuldade Então pessoal Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais informativo Porque é Vocês lembram que eu Caraca Não pegou não Vocês lembram que eu falei que eu estava entrando para a RPM A Network Do Da Paramaker Que é do Felipe Neto Que é o mesmo dono da Parafernália Opa Vou não mano Vou não Vou não Cai Cai Passarinho Troca de arma Opa, matei, matei, corre Que tá fazendo a live, acabou Entrei pra essa network E aconteceu algo muito bacana Que eles fizeram O que acontece? Existiam 3 vertentes Existia a Paramaker Que era pra quem fazia vlogs Eu expliquei isso Tinha a TGS Que era Caraca, caraca, caraca Que era, a TGS já era pra quem fazia Gameplays de jogos, aquela coisa toda E existia a RPM Que era a incubadora de talentos Das duas networks Ou seja, quem tinha condições de fazer vídeos Quem eles viam que tem futuro pra fazer vídeos Tanto da TGS Como da Paramaker Eles colocavam na RPM Então era tipo como se fosse Um treinamento Que a gente recebia Opa, tá voando pra quem, mano? Caraca, que arma escrota Então Eu estava na RPM Que é essa Network aí Que dá suporte pros canais menores Certo? O que aconteceu Foi que agora Eu me tornei membro da TGS E eu estou na network maior E isso é muito bom Porque vai me fazer Ter Mais condições De crescer o canal Eu Eu estou trabalhando Bastante pra melhorar o conteúdo Eu acho que vocês já perceberam É Tem aí Caraca Esse bicho Toda hora Vem encher meu saco Caraca Vai ter que morrer agora Não é possível Vai morrer Vai morrer Infeliz Vai morrer Vai sim Chega perto de mim Chega Chega Vai ter só uma pecheirada Na sua venta Morre Filha da rapadura Então Eu estou agora na TGS Que é a network maior E é isso aí pessoal Estou muito feliz por isso Nossa senhora Que espadada Essa tela aqui galera Pra quem está vendo agora E nunca viu o jogo É a tela de troca de personagens Eu posso trocar personagens No meio do round Eu tenho personagem 1, personagem 2, personagem 3 Porém eu só estou com um personagem agora Apesar de já estar no nível 30 Eu só estou com um personagem O meu nome pra quem quiser jogar comigo é Eu Escolacho Porque aqui o esquema é esculachado Vamos lá Estou em terceiro Eu quero ficar em primeiro Antes de terminar esse vídeo E Vamos lá Vamos pegar uns carinhas aqui Eu estava falando que eu estou na TGS Certo É isso mesmo Eu estou na TGS Caraca velho Vai morrer infeliz Eu estou na TGS Que é a network maior E tudo isso aí e tal E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês Eu gostaria muito de perguntar pra vocês É o seguinte Eu estou querendo fazer O canal Ter 2 dias fixos de vídeos Quais seriam esses dias fixos de vídeos? Seria Terças E quintas Feiras No caso Terça-feira e quinta-feira Seriam dias fixos de vídeos Toda terça-feira e toda quinta-feira Morre Teriam vídeos no canal Caraca Que que é isso? Caraca O bicho é Jedi Aí mano Nossa Vai 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 No caso das terças-feiras Eu quero fazer Eu queria pedir a opinião de vocês com relação a isso Nas terças-feiras eu quero fazer vídeos de gameplays livres O que que seria o vídeo de gameplays livres? Qual é a minha ideia? A minha ideia é pegar na terça-feira e postar vídeos assim Tipo É Sei lá S4 League Vou jogar S4 League hoje Vou postar vídeo de S4 League Morre 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 Ok Então Opa Primeiraço hein Na esculachação aqui do esquema É Terça-feira posto vídeos Sei lá S4 League Counter Strike Sursi Ah Battlefield Posto vídeos de Sei lá Sei lá Esses vídeos assim Mais livres Que não são vídeos em sequência No caso Eu estaria postando esses vídeos Já na quinta-feira Seriam vídeos de sequência Ou seja Detonados Gameplays E coisas assim No caso por exemplo O Aladdin Que eu estou fazendo o detonado dele Eu estaria postando ele na quinta-feira E os outros jogos Os demais jogos Que eu estou fazendo detonados Eu estou fazendo um detonado novo Que é de Battlefield Bad Company E já está saindo Eu vou estar postando ele Já o primeiro O primeiro vídeo dele Na verdade Eu já coloquei ele No Youtube Só estou esperando o dia de soltar E eu acho que vocês vão gostar bastante Eu tenho visto muita gente Jogando Battlefield Bad Company No multiplayer O multiplayer já está cheio de vídeos no Youtube Então o que eu pensei Eu vou fazer logo O single player do jogo Porque eu não conheço muitas pessoas Que tenham feito multiplayer De Bad Company E vale muito a pena O jogo é muito bom No single player Tanto quanto é bom No multiplayer E vale a pena fazer Ai 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 Então eu vou estar fazendo o single player dele Na verdade Quer dizer Vou estar Caraca Bicho Ah matei e morri Então beleza Valeu Estou em primeiro ainda Está certo Então é isso ai Eu queria pedir para vocês comentarem Aliás Postarem os seus comentários no vídeo Falando se vocês querem esse sistema de vídeos ai De terças e quintas Se vocês acham uma boa Eu particularmente acho muito legal Caraca Matei e morri de novo Eu acho muito legal Oxe não morri não Estou aqui Estou vivão É Vou ter que ficar na trairagem Eu não tenho life Eu vou ficar na trairagem aqui Chega 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 Só vim mano Só vim Ai na trairagem Peguei Puf Nossa senhora Mas eu vou matar Quer ver Não matei Ah ok Então Postem aí nos comentários A opinião de vocês Se vocês querem essas sequências ai De vídeos na quinta E os gameplays livres Nas terças Eu achei que é uma ideia legal Vai fazer com que vocês saibam O dia que sai o conteúdo do canal Sem ficar naquela dificuldade De tipo Ah vai sair o que é Que dia que vai sair tal coisa Ah fiquei primeiro aqui No meu time Então é isso ai pessoal Eu queria pedir pra vocês A opinião de vocês Com relação a isso ai Outra coisa que eu queria pedir pra vocês Se inscreva no canal O youtube dê uma modificada Então quem não for inscrito no canal Vai ter mais dificuldade De achar o conteúdo De achar os vídeos Então É muito importante Que você se inscreva no canal Dê aquele seu joinha Dê aquele seu favorito Que ajuda também O vídeo a estar sendo mais divulgado Você ajudando o vídeo a ser mais divulgado Automaticamente mais pessoas Conhecem o conteúdo do canal E os vídeos desse canal também Eu agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Até o próximo vídeo E falou Oh Música